Um tribal A lenda das israeliabas Guerreiras Amazonas O lua Pela mulher Espada o ritual Amor de índio Que renascerá Pelas águas doce Vida, matando a Amazônia E por mulher Vesta maldeia Que mais chega Que por um fim Seguirá com o pai Pelas águas doce Nas águas da Amazônia Em procissão As amazonas Livram ao pergulhar Usar o espreito Para se cuidar O aponesto Já bateu no ar E vai amar E caminhadas São filhas Desencando Que mulher Deu acabando Da crescer E pra viver E sobreviver Do espaço Da selva Você sente solidão É o destino Do amor Que conduz A direção Com guerreiras Valentes Descubra A direção A direção Da vida Reprodução Revolução A índia Dança E não se cansa Canta o bom Em suas canções Onde estão os danços De amor A seduzir Por a equidade A índia A índia Saí Não se cansa E ainda O bom Em suas canções Onde estão os danços De amor A seduzir Por a equidade As vermelhas Amazonas As de caminhadas A adoração Ao cu Daquitão Lendária Amazonas E caminhadas São filhas Desse canto De mulher Deu a calor Pra ter serem Pra viver E sobreviver No espaço Da selva Não se sente Solidão É o destino Do amor Que conduz A direção São guerreiras Valentes Descubra 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 Na vida Revolução Revolução A índia Cança E não se cansa E canta O homem Suas franças Onde estão os danços De ouro de amor A seduzir Morai Que dá A índia Só Cança E canta O homem Suas franças Onde estão os danços De ouro de amor A seduzir Morai Que dá Lenda Amazônica Guerreira Amazônia Guerreira Icabiaba Amazônia 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 Amazônia